Olá, a educação que vai além da escola formal. Esta semana você vai conhecer o ensino de uma forma diferente. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que mostra a educação garantida a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em centros de internação de menores. O desejo é de ir embora, para casa, para o aconchego da família. Roubo e homicídio. Essas são as razões mais comuns para esses jovens estarem nessa unidade de internação de crianças e adolescentes. Aqui, eles cumprem medidas socioeducativas sem deixar a escola de lado. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente que o adolescente autor de ato infracional em cumprimento de medidas socioeducativas seja na internação, estrita ou cautelar, provisória ou sentenciada, ou seja, no meio aberto, ele tem o direito à política pública de escolarização. Todas as unidades de internação do Distrito Federal possuem núcleos de ensino no qual atuam profissionais nossos, ofertando essa política pública de escolarização. Eles chegam, na sua maioria, evadidos da escola. E aí nós fazemos todo um trabalho de sensibilização com esse adolescente sobre a importância do ambiente escolar, sobre a importância da educação nesse processo de cumprimento da medida socioeducativa. É um trabalho na São Plexo. A questão da afetividade é muito grande. É uma coisa estranha porque esse adolescente chega bruto, ele chega raivoso, ele chega com uma energia pesada, vamos dizer assim. E transformar isso aí em coisas boas não é tão fácil. Segundo a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o Estado tem a obrigação de garantir a esses jovens o acesso à educação em qualquer segmento. Para regulamentar a questão, foi instituído o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Apesar da obrigatoriedade prevista em lei, nem todos os estados prestam esse serviço. Muitas regiões do Brasil ainda não conseguiram universalizar o atendimento escolar desses adolescentes, ao que pese as iniciativas, as ações do Ministério Público em todo o Brasil, fazendo isso ser viabilizado. Só no Distrito Federal, de acordo com a Secretaria da Criança e do Adolescente, são mais de 900 menores infratores no sistema. Passamos uma manhã ao lado desses meninos e meninas para entender como a educação ajuda nesse processo. Em primeiro lugar, mais do que a educação formal, é ser humano, ser incansável por isso. Quando a gente fica no módulo, a gente fica bastante ansioso. Então, quando a gente vem para a escola, a gente esquece um pouco que a gente está preso. A voz triste é de uma adolescente que se envolveu em um latrocínio, roubo seguido de morte. Ela já está há um ano no sistema. As aulas, elas influenciam muito no que a gente vai querer daqui para frente. Porque quando a maioria das meninas aqui não estudavam na rua, elas tinham um pensamento muito pequeno de ficar só naquele menino. A maioria desses jovens chega aqui com aversão à sala de aula. Muitos abandonaram a escola há anos e têm que reaprender a estudar. Essa tarefa difícil fica para os professores. O papel deles aqui vai muito além do que simplesmente ensinar. A gente precisa, além de transmitir os conteúdos, a gente precisa fazer um trabalho social. Porque é mudança de comportamento, mudança de postura, mudança de visão. Então, a gente precisa mostrar para ele que estudar é mudança de vida e você pode vencer através do estudo. Há 20 anos, ensinar é o que faz Isaac ser um profissional realizado. Ele tem um método específico, trata cada aluno de forma personalizada. Eu monto os exercícios pensando em cada adolescente. É muito mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo eu tenho um retorno maior. O adolescente, ele se sente mais preso ao conteúdo, mais preso ao que está sendo ensinado. Porque ele sente que ele está sendo valorizado. Mas nem todo profissional se adapta a essa realidade. É preciso equilíbrio e dedicação. Não é qualquer professor que consegue. A questão da carga de trabalho, é verdade que eu tenho uma quantidade menor de alunos fora das outras escolas, né? Mas em compensação a carga de trabalho é muito grande, porque você precisa se dedicar muito mais. Eu, particularmente, nunca tive dificuldade. E eu falo muito com os professores que eu observo que estão com dificuldade, que o que eu fiz para não ter dificuldade com eles, né? É amor, afetividade mesmo, entendeu? Então, eu entro em sala, certo? Eu tenho que observar o meu aluno. Esses alunos, eles são diferentes. Então, você tem que entrar em sala e perceber. Aquele dia é propício a ter uma aula normal? Ou aquele dia é propício só eu conversar com ele e estar precisando só de uma palavra, de uma mão no ombro, de um abraço? É assim, a cada dia aqui você tem que entrar na sala e sentir a sala. Se você cumprir isso, você consegue tudo com esses alunos. Para evitar qualquer confusão, na porta de cada sala tem um agente socioeducativo. Eles são responsáveis por levar os adolescentes do módulo para a sala. André conta que há alguns anos não havia muita disciplina. E isso se tornou um problema grave. Algumas ameaças de morte, algumas agressões contra os servidores, furina, fezes contra os servidores. Então, a gente teve alguns problemas em relação a isso. Por esses motivos, André defende uma qualificação para a categoria. O servidor tem que, sim, passar por um treinamento voltado na área total, de segurança, proteção e integridade física do adolescente. Matheus tem 18 anos. Não tem receio de mostrar o rosto e nem de falar que se arrepende do que fez no passado. Tem que tirar isso aqui como aprendizado, né? Porque para todo mundo aí que sabe que o crime aí acha que vai se dar bem, eu aconselho a não ir. Mas me arrependo, sim, de tudo que eu fiz. Agora ele fala mesmo, e com muito orgulho, das mudanças que já alcançou depois de entrar na unidade. Em oito meses, já foram 12 livros. Já li literatura, o herói perdido, o louco por viver, o poder do agora, o livro espírita lá. Não há como se falar em sistema sócio-educativo, se não se pensar a questão da educação de forma mais séria. Todo o trabalho no sistema sócio-educativo, toda a possibilidade de sucesso na permanência, na internação desses meninos no sistema, depende antes de qualquer coisa da escola e da escolaridade. Não se faz ressocialização de menor sem educação.